Eu sempre pedi a Deus pra dar-me uma força infinda Tenho uma existência boa, tenho uma luta tão linda Pra não a doença é nova e não morrer mais nova ainda Peço uma família linda e também para o companheiro Minha consciência limpa quando eu for pra o travesseiro Como o céu não é tesouro, eu só não peço dinheiro Saiba levar meu madeiro do jeito de bolengir Não ser traído por Judas da maneira do Rabir Que não há quem conta os Judas que aparecem por aí Quem de casa tá aqui, ele acompanha os meus planos Saúde e felicidade pra mim, meus filhos, meus manos E se eu perder uma cantiga, seja de dez em dez horas Quem eu trato é o ser humano, meu amigo e meu irmão Que amigo hoje é mais difícil do que veninho de cancão Eu só nascer meia-noite que a Deus tem salvação Eu só peço proteção pra mim de mim na guarida Pra ver meus amigos perto de a família reunida E eu gozando a liberdade dando risada em Davi Ao filho da concebida peço que dê atitude O meu trabalho com honra, minha vida com saúde Para ninguém jogar lama nos meus dias de virtude Só não peço juventude porque a mina já passou Que ele me dê lições nesses exemplos que dou E que ele me mantém assim feliz do jeito que sou Tenha convite pra o show daqui até engarredo Que cada cabelo branco que eu depois pinto de preto Não apareça um gaiado pra bagunçar o poreto Que eu interprete o soneto que a plateia prefere Que eu saiba sempre os assuntos que o meu ouvinte sugere E quando eu sair de casa minha família me espere Que o brilho do Belvedere não vá me deixar disposto Que esse sorriso largo que eu estampo no rosto Não me leve para as alturas e depois mate de desgosto Que eu seja um homem disposto porque a disposição Ajuda a ganhar dinheiro e é bom pra trazer o pão Que a tristeza demora e a felicidade não Que eu segure o rojão sem dar nem levar esfregas Que eu não prepare baião pra aplicar nos colegas E depois precisa deles e me cuspirem nas budegas Que eu nunca vi para as cegas que eu devaneio é ruim Que eu siga bem meu trajeto do começo até o fim E nunca vire as minhas costas aos que dependem de mim Não me faça cantar ruim e pôr no verso o conteúdo Que eu sei que já bem sou frágil por mais que eu tenha estudo Porque toda hora o homem não está pronto pra dor Que não falte quanto a outro e dê-me um sentimento raro Que eu sempre faça mais trato e cada vez bonito e caro E que eu não feche a minha porta a quem precisa de amar Que eu não arrependo o arro de garrafo igual esteio Por mais que eu necessite mas não pegue no alheio Que quando o cão acha lindo Jesus acha muito feio Que eu não roube o pão aleio que ele é um triste regime Que eu não despreze a igreja que eu não me misturo com crime Que eu vivo com gente boa que ainda é o milhotinho Que eu não esporte do crime nem de quem fuma maconha Que eu respeite meu amigo com lealdade e medonha Que é triste ter um amigo e depois lhe fazer vergonha Que eu tenho na face risonha para quem aparecer Que afaste a minha angústia e aproxime o meu prazer Que é este que as primaveras me permitindo viver Que Deus ajude viver que eu achei esse mundo lindo Que eu não perca a esperança saber que Cristo está vindo Para trabalhar mais chorando e para envelhecer sorrindo Que eu nunca vivo traindo a quem me deu tanto amor Que eu não negue uma alegria a quem sofreu uma dor Que eu não ofereço espinho e ninguém me negue uma flor Que eu não esqueça o amor que dedico pra meu filho Que ele siga no estudo para não perder o brilho Que é triste alguém se formar e depois viver do gatinho Que eu não abandone o filho nem negue pão e café Nunca negue uma carona a quem vem suando a pé Que eu já cruzei os sertões e sei o cansaço guiar Que eu lute com toda fé Mas batalhe sem bandim Que eu iguale na cantiga do cantador bom ou ruim Que o grande pode apanhar e pequeno vai dar em mim Que eu não vá para o botequim em vez de ir para a igreja Que eu não abandone a hóstia para tomar uma cerveja Sabendo que estou fazendo coisas que Deus não deseja Que eu enfrente na bandeja e saiba cantar com prazer Que o que mais me entristece é um dia envelhecer E o medo de ficar só e a certeza de morrer Que eu não gere um desprazer A um doutor ou a um caipira Que eu nunca bote uma vítima na minha alça de mira Que o céu é pra quem morre e o cão é pra quem atende Que eu não vivo da ira nem com raiva acumulada Por pouco não briga muito e por muito fazer zoada Pra jular quem tem demais e pisar quem não tem nada Que eu não digo uma piada pra ferir o cidadão Não negue a pessoa justa para ofertar ao ladrão Que eu nunca retire a paz do fundo do coração Que em cada eleição eu saiba eu votar com calma Mas não votar o meu voto nem por cimento nem palma Que aquele que vende o voto se precisar vende a alma Que eu não tire a minha alma nem do altar nem da missa Que eu não fujo do trabalho Que eu não me cujo a preguiça Que eu me alie aos marginais dando trabalho a justiça O Brasil é a nação do samba do carnaval Com um clima tropical que encanta a região Mesmo cheio de ladrão e coberto de picareta De propina, de mutreta, no bojo das CPIs O Brasil é o país melhor que tem no planeta O país é a nação dos seus homens, dos estados Que trabalha nos pensados por nossa federação O país de gozagão, de capimba e de faceta Quem trabalha faz careta e o que rouba nada diz O Brasil é o país melhor que tem no planeta O Brasil tem um tabu, tem boa orquestra sinfônica Tem a floresta amazônica que se vê a olho nu Tem máscara de papangu, tem passe de micareta Tem a nau catarineta pra ancião e guris O Brasil é o país melhor que tem no planeta Melhor da América Latina é o país brasileiro Samba no Rio de Janeiro, a carranca em Pedralina Maracatu em Carpina, Bahia, Macatineira Apesar da escopeta que estão dando as infandias O Brasil é o país melhor que tem no planeta É o país dos pandeiros, é o país das sanfonas Do rebolado das donas, da música e dos violeiros É o país dos vaqueiros, de São João e de Retreta É o país de faceta e das músicas do rei Luiz O Brasil é o país melhor que tem no planeta O nosso país tá só pagando o nosso salário De Frei Caneca é o vigário, o vaqueiro é o jagó Tem o céu de Mossoró, o juiz de capa preta Quando pego a caneta todos temem a juiz O Brasil é o país melhor que tem no planeta Apesar da violência que está em todo lugar O homem refém do lado, doente sem assistência Os rombos da previdência, o furo na caderneta Já disse Zé de Anchieta e agora a gente é quem diz O Brasil é o país melhor que tem no planeta É o Brasil de Zuzu e de Raimundo Caetano De João Paraibano, de Louro, do Pajéu Em Zerros tem Papangu que desfilam com careta Em Santos tem Borboletas e nos quartais tem Fuzis O Brasil é o país melhor que tem no planeta Brasil que o político peca, consuma, cafajestado E só que não suja essa imagem do São João nem da marreca Com dinheiro na cueca, com dinheiro na maleta O ró baileiro e mutreta e corrupção infeliz O Brasil é o país melhor que tem no planeta Tem que ser um canário do nordeste, uma viola da beena Foi do carro pra calçada e foi da calçada pra chão E a sua situação nessa hora se agravou Triste haver secanou o nosso Sebastião Quem enxerga o nosso ouvido nos teatros e no programa Está agora em uma cama e já está quase esquecido Tião foi acometido de um aumento de pressão Que passou pra confusão e derrame se tornou E um triste AVC calou o nosso Sebastião Quem cantou santo e com goncha mas quase perdeu a vida E ficou de mão encolhida na sua cadela trocha O leito foi sua concha, subiu a sua pressão Ainda bem que o coração, o teu problema não parou O triste AVC calou a voz de Sebastião Quem brilhou meses atrás está agora apagado Das cantigas afastados pra filhos, netos e pais Nos palcos dos festivais não força mais seu pulmão E das cantigas de Salamo também já se afastou O triste AVC calou a voz de Sebastião Era uma voz afinada pra cantar com o Moacir Com você e com o Valdir e comigo toda campada A viola está guardada, olha com aflição É o nunca mais passou a mão, nem afinou, nem tocou O triste AVC calou a voz de Sebastião O poeta especial, um dos maiores do mercado Hoje em dia está calado, hoje em dia está calado Não vai mais pra festival Não teve a queda final, mas levou um empurrão Mas não entrei com o caixão, o que a mão de Deus não deixou O triste AVC calou a voz de Sebastião Dá um sorrisão aí, Tiago Dá um sorrisão aí Tipo o Marco mandou Sorrisão aí, Tiago Carre do Pente Carre do Pente Carreiro Dá um sorrisão aí, bó Carre do Pente Perfeito O público perdeu O bancário do Rio De voo Que banheiro De v importância Do Pente O time de mim E você Foi vitima De uma AVC Cantar não tem condição E uma porta É coisa do cão e meu bem que não levou Um triste a ver sem calor Lá vai dizer, Bastião Dá um sorriso aí, Bastião! Nada impede que ele gema como um peito dolorido Mas de cada esse gemido Deus não deixa que ele tema Porque pra cada um problema Deus tem uma solução E há de quebrar o cordão do abismo que ele entrou E o triste a ver sem calor a voz de Sebastião Sei que até Curitiba foi uma tristeza só O povo de Caicó e os colegas de Curitiba O povo da Paraíba derramou lágrimas no chão Aqui uma comoção e o Ceará se abalou Um triste a ver sem calor a voz de Sebastião Falta canta e cana guela mesmo tendo no juízo Para cantar de proviso e pra dar a sua parcela Andou bem perto da vela e se servindo Mas do caixão Deus pegou na sua mão E a terra que não soltou E o triste a ver sem calor a voz de Sebastião Começou na juventude cantando com Vila Nova Chegou na beira da cova mas mudou de atitude Ninguém transfere saúde para pai nem pra irmão Mas se tiver condição minha saúde eu lhe dou O triste a ver sem calor a voz de Sebastião A morte veio no terreno da cultura brasileira Do pai de Miro, Perenas, do grande Silvio Grangeiro Lá pro Pajéu inteiro tem luto na região Que a morte carregou João Mastião Ela deixou um triste a ver sem calor a voz de Sebastião Vila parece uma rotina Muitas cascas de ovo na faxina E o peru fazer rodas pelo chão Mãe mexendo as panelas do fogão E pai voltando de tarde do roçado Reclamando dos calos do machado Porque nunca paravam de doer E não há nada que faça eu esquecer No sertão que eu nasci e fui criado Essa terra é bonita ainda é minha Eu me lembro demais do arvoreiro Meu irmão acordava logo cedo E o meu primo acordava amanhãzinha Minha mãe nas panelas da cozinha O meu pai campeando atrás do gado O inverno pertinho, o céu dobrado E uma nuvem pesada pra chover Não há nada que faça eu esquecer O sertão que nasci e fui criado O sertão que eu vivi quando era moço O castelo era feito de areia Minha bola milhova era de meia Minha vaca mais gorda era de osso A peteca enchiada no pescoço Um bizarro de pedra pendurado Pra matar as rolinhas no cercado Que eu não tinha mistura pra comer E não há nada que faça eu esquecer O sertão que eu nasci e fui criado Sertaneja tão forte que resiste Com uma seca ruim eu vim embora Mas eu vivo lembrando a toda hora Quando eu lembro o sertão eu fico triste Minha bola de meia não existe Meu pinhão de madeira foi lascado Meu cavalo de pau já foi quebrado E eu daria do pinho pra rever Não há nada que faça eu esquecer O sertão que nasci e fui criado O sertão foi um tipo de lugar O sertão foi um tipo de lugar onde foi o meu mundo Minha seara Que o cavalo que eu tinha era de vara Era o primeiro que eu fiz pra campear E quando era no dia de plantar Pai cavava na frente bem suado E eu jogava as sementes de punhado Só que eu dava um jeitinho pra pai não ver E não há nada que faça eu esquecer O sertão que eu nasci e fui criado Não há nada que mudar encomenda Que eu posso lembrar todo dia O vaqueiro ordenando o vacar E o meu pobre passando reprimenda O amor de o vaqueiro na fazenda O meu casebre de taita derrubado E num buraco de pau era guardada A bolacha que eu tinha pra comer Não há nada que faça eu esquecer O sertão que nasci e fui criado E num buraco de taita derrubado E num buraco de taita derrubado E eu tangendo jumento estrupiado Que levava uma carga sem poder E não há nada que faça eu esquecer O sertão que eu nasci e fui criado Eu não posso esquecer o meu sertão Quando a noite olhando para a lua Hoje em dia eu resido numa rua Mas me tremo de tanta solidão No domingo meu pai e meu irmão Comer carne de bode bem capado Num galado de raça bem cenado Pra botar os miserros pra correr Não há nada que faça eu esquecer O sertão que nasci e fui criado Obrigado A sua mulher doente e um filho da defesa Se esse daí não gemei Ai, 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 oi, oi Porque não tem coração A alta da inflação O que está custando a descer Crimes de corrupção E os abusos de poder E os cinco anos de seca Ai, ai, oi, oi E faz o nordeste remer Sem ter nada pra viver E sem dinheiro pra comprar Sem ter casa, sem bobina E sem ter a mulher no lar Vê se daí tem mudinho Ai, 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 oi De gemer e de chorar Vê se o velho reclamar Depois que fica ansião Pela baixa do libido Pela alta da pressão E o acúmulo de saudades Ai, 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 oi E no meio do coração Um filho de estimação Que tá virando bandido A filha prostituiu Se mulher com o outro escondido Esse daí tem mudinho Ai, ai, oi, oi Israel vi furacidinhos Muitos crimes em Gaza O índice de violência E cada notícia que vaza Nos transformando em reféns Ai, ai, oi, oi E tatinos dentro de casa Vendo os tanques lá em Gaza E o terror na Inglaterra Os curto lá na Turquia Os loucos lá de Camberra Esse daí vai chorar Ai, 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 oi De alagaçuda O roco da motosserra Quer cantar de maçãs louvas A poluição dos rios Devastação nas lagoas Quem tira a roupa da terra Ai, ai, oi, oi E corta a vida das pessoas Vem outro nas lagoas E a floresta é derrubada O salário, uma miséria O moleque na calçada E o que não geme com isso Ai, ai, oi, oi Não vai vender mais com nada A pila foi inventada Para o câncer resistir E uma morte da justiça Providiu distribuir Esperança que subiu Ai, ai, oi, oi E já começou a cair Para quem toma um elixir E para qualquer luxo que dá E se ele vê um único filho Se acabando com o ceia Se esse daí não geme Ai, ai, oi, oi O jima islamiano A filipina é real O ísis ou a al-qaeda Mata a pessoa é normal As siglas são diferentes Mata a pessoa é normal Mata a pessoa é normal